Música 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 Fala galera Silvergamebr na área e bem vindos ao Devil May Cry 5 Música 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 Sim, eu poderia ter. Eu tenho algumas coisas boas e algumas boas boas. Pela sua boas, o que você quer ouvir primeiro? Just speak. Boas boas, é verdade. Lady Patty's feijos são todos ruffos. Olha, ela quer convidar você para sua bairro, mas o seu telefone está desconnectado. Você é inteligente, Morrison. Você viu o ar de água e a água? Eu esperava nada mais. Então, o que é a boa coisa? Oh, eu tenho um negócio de dinheiro. Cache up front. Cache up front? Isso, eu gosto. O ar de água está no ar, e as toiletsas precisam flusher. A água, a água e o poder. Vem de sua corte. Você é uma agência real agora. O que pode chorar? Tante! Tante! Você tem ideia de quantos vezes eu tento me chamar? Como um zilion. Oh, meu Deus! Hoje é minha festa de bairro. Sim, eu estou meia 18. Não sou um pequeno. Ok, Morrison. Eu vou levar você para essa bairro. Mas só se você puder me sair daquela festa de bairro. Considera que seu RSVP desclinado. Conheça seu novo cliente. Escute, eu vou encontrar uma senhora e Trish. Traga eles nisso. O que? Vamos lá! Você não acha que eu posso lidar com essa bairro? Isso é um grande trabalho. Um grande trabalho, Tante. Você vai precisar de ajuda. Então, o que é seu nome? Eu não tenho nome. Eu sou por dois dias. 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 É um grande trabalho. Eu sou por dois dias. Isso é especial. Especial? Ok. Então, o que é tão especial sobre esse? Esse demônio é o seu motivo. O seu motivo para lutar. Esse demônio tem um nome? O nome é Eurizon. Beleza, galera? O que do diabo? Você encontrou? Bem, eu não sei o que encontrei, mas eu acho que vi alguns demônios dançando. Bem, então eu acho que vamos continuar. O demônio de Sparta está perto. Muito louco, hein, galera? Confesso que eu já estava mais interessado em jogar aqui com o Nero do que com o Vi, cara. De boa! O Nero tem um ataque um pouco melhor. Bora ver. O Nero tem um ataque um pouco mais fácil. O Nero tem um ataque. O Nero tem um ataque. O Nero tem um ataque. Boa, galera! Já começou aqui arrebentando geral. Já ganhei uma nota A aí. Pessoal que é novo no canal aí, não se esqueça de se inscrever aqui no Civil Game BR para que vocês recebam mais updates, beleza? E agradeço imensamente se puderem deixar já uma curtida aí para a gameplay. Eita, moleque! É você! 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 Pods! Não sei! Pode gravar, amor. Pera aí galera, foi mal que eu tô esbarrando aqui no botão de pausa, cara Bora ver, vaza, não vai ficar apanhando aí, hein Vou pegar esse aqui, eu acho que não sei se é minha águia ou é minha pantera, cara Bora ver, lê um livrinho aí, vai Ih galera, lascou cara, aí Uh, calma aí, pô Tomei, mas bati também, cara Bora, finaliza Aqui, não Aqui, não Bora, vamos vincinha Ah, nota B porque é bom Ae Pô, acho que é pra cá, hein Tem um orbe escondido aqui, cara Boa, um orbe dourado Ah, não tem um orbe escondido aqui Batendo com o V também ao mesmo tempo, cara Mesmo que o dano dele não seja muito forte, mas vamos nessa Porra, eu tô sem meus ataques, cara Agora ferrou, velho Bora, V, levanta aí, cara Sim, sim, não tem um oube escondido aqui O que é isso? Nossa, eu fui lá perto só pra tomar uma Oh galera, eu tô arrebentando meu controle aqui, velho Eu tenho que continuar Espera aí pô, tá perdendo os albos vermelhos cara? Boa I'm coming! Vamos achar o caminho certo aqui Aí foi manha, hein? Assim foi fácil Vamos Vamos nessa B Quebra geral Boa 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 o cara jogar com o V é muito bacana cara, é interessante apocalíptico jogar com o V é bem mais difícil do que o Nero tá mas tem que pegar as manhas, tem que praticar um tanto é, mas vocês viram que tem tem uma coisa aqui, né é, não vai passar não então vamos nessa e aí galera, falando nisso o que será que aconteceu com Dante, hein na última gameplay rolou, Dante apareceu pra combater, pra ajudar o Nero, né e aí o que foi que me deu essa aqui, mano foi você vou finalizar esse cara aqui primeiro bora ver beleza, bora ver ih, ó o grandalhão ali, ó sai pra lá sai pra lá, rapaz e esse aqui chegando pelas costas, mano uuuuuh opa ficou mal galera, desculpa, eu tô esbarrando no pause aqui o que é isso? mata o cara, velho sim não é não 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 tá não 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 é Beleza, rapidinho aqui, vamos nessa, vamos em frente. Então, a gente estava falando aqui, Dante apareceu, né? Durante o combate do Nero, o Nero estava quase morrendo. Só que aquilo lá, a gente tem que observar a data, né? Lá vem. Lá vem esses bichos chatos aí. Boa, mais um, vai, 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 vai. Ih, não tem mais um. Pô, tem vários aqui ainda, hein? Bora, vamos detonar essa morte aí. SSS, SSS. Cara, é foda, hein? Estou ficando bom nesse negócio, mano. Não, não tem mais um, vai, 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 vai. O que? Sai, mas um, vai, 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 vai. E aí galera, chegou a hora do chefão, eu não vou chamar, bora chamar, bora chamar ela só pra gente ver a entrada dela, da Nico. E aí, você vai, bora chamar, bora chamar, bora chamar. E aí, olha, e aí? E aí, olha, e aí? Cara, as entradas da Nico são muito massa, velho, o bicho é muito doido. Bom, eu não vou customizar nada, tá? Vamos nessa, eu acho que mais pra frente a gente vai acabar ainda jogando com o Dante, e eu não quero mais saber de desperdiçar obs vermelhos. Nesses personagens daqui. É, o V todo filo, opa, filosófico zinho. Mete bala, V, bora, 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 bora. Sai de perto de mim, sai daqui, coisa feia. Bora, 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 bora. Aqui, por favor. Corta. Ah! Cups que you can break. Caraca, velho, negócio explode. Bora, solta esse botão, cara, desculpa ai galera. Cups. Tchau, tchau. Beleza, bora ver se eu consigo matar pelo menos um desses, eu tô tentando focar o alvo aqui, cara, porque eu não posso ficar atingindo só um pouquinho por vez, eu tenho que atingir e matar, tem que ir até o fim. Bora, 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 bora. Aí, ó, um deles já era, boa. Mais um já era, e mais um já era. Mais um já era. É um prazer. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. O chão Nero, ele tem a força. Ele fala. Dante... I... I... I don't even have the words. I... He's alive! He's alive! The Devil Sword Sparta was concealing Dante's presence. How does one friggin' guy have so much luck, huh? Uh... V... No, 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 no. Get a grip on yourself now. Come on. If only you could defeat Urazin. If only... No. V... No, no, no. If only you never existed... Then I... Don't do it, V. No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. É, galera. Nota S, nada mal. Nada mal. E aí, galera. História tá se desenrolando aí. Tá ficando interessante, hein? E eu acredito que a próxima gameplay, provavelmente, a gente vai jogar com o Dante, viu? E aquela espada ali vai ser do Dante, não é do Nero, não. Que massa, hein? Muito legal. Galera, vamos ficando por aqui. Já 30 minutos de gameplay. Agradeço imensamente quem puder deixar uma curtida pra mim. Ajuda muito o meu trabalho. Novos no canal, não se esqueçam de se inscreverem para receberem updates, ok? Valeu, pessoal. Grande abraço. Vejo vocês na próxima. Fui. Tchau. Tchau.